Música Beleza pessoal, nós estamos aqui, sabe aonde? Aqui na Represa Guarapiranga Mais precisamente dentro, aqui já, ó, ó Dentro da água E nós estamos aqui com esse pessoal da BDAM Represa Esse pessoal aqui que faz a fiscalização náutica Aqui da Represa Então nós vamos começar apresentando para vocês O subcomandante Cândido Subcomandante, obrigado o senhor está atendendo a gente aí É um prazer No dia 17, das 10 às 17 horas Natal náutico das crianças E aqui também está, sabe quem? Adriana, GCM primeira classe Aqui está encabeçando tudo isso daqui junto com a Glaucia Primeiro nós vamos falar com a Adriana Adriana, muito obrigado você está atendendo a gente aqui Está muito gostoso isso daqui Fala o que vocês vão precisar O que as crianças vão precisar para o dia 17 Obrigada a você pela colaboração e participação Estamos aqui diante pedindo um apoio a todos os colaboradores Aqueles que possam estar doando algumas coisas Para que possamos fazer o natal náutico das crianças carentes Estamos precisando de refrigerante Pão para cachorro quente, salsicha e também brinquedos A Glaucia vai estar falando um pouco sobre as atividades que vai ter no dia do natal náutico Está aqui também, GCM de primeira classe, a Glaucia Que também nos recebeu aqui com muita simpatia e vai falar para vocês Olha lá Glaucia, solta para a moçada aqui que essa molecada precisa Bom dia pessoal, agradeço a todos aqui que estão participando com a gente Excelentíssimo, bondoso rapaz Que isso aqui é jovem Cara jovem porque é um cara desse Para estar entrando numa batalha com a gente tem que ser jovem Tem que ter força porque senão não aguenta até o final O barco vai virar Pessoal, estamos precisando muito de atrações As atrações de brincadeira que eu tenho no momento é somente uma cama elástica gigante Eu não tenho uma cama elástica menor para as criancinhas menores Que as maiores vai machucar as menores Então temos que separar Não temos aquele tobo gigante das crianças para descer escorregando Não temos também piscina de bolinha Não temos bastante atrativo para as crianças Então nós temos que diversificar as brincadeiras Para que tenha mais atrativo para as crianças De 0 a 5 anos De 5 a 10 De 10 a 15 E nós jovens crianças também Além de todas as atrações de passeios de jet ski De lancha De veleiro Agora esse ano a gente está com uma atração nova Que é o veleiro Que suporta 4 pessoas Então ainda tem os passeios de caiaque Que vai ter também Então é assim Nós temos bastante coisas Mas a gente pode estar agregando muito mais Dependemos de vocês As doações de vocês é muito importante para a gente Porque é através da doação Que a gente vai multiplicar essas brincadeiras E vai estar dividindo bastante E sendo bem organizado Estou esperando a colaboração de todos Valeu Pessoal Para vocês entregarem a doação de vocês Participarem no dia Só que as doações pessoal Tem que trazer antes Vocês podem até fazer Contato com eles aqui A Adriana vai passar para vocês aqui Como que vocês podem fazer para entrar em contato Adriana Estamos localizados na Avenida Atlântica Cinco mil e quarenta e oito Rampa Pública Na Vedã Represas Telefone para contato Zero onze nove cinquenta e dois vinte e dez trinta e um Nove cinquenta e dois vinte e dez trinta e um Também é zap? Zap também Também é zap, maluco Ficou mais fácil Você quer repetir? Pode contar com o meu telefone também, pessoal Zero onze nove meia cinquenta sete quatro cinquenta Glaucia Também é zap Fica facinho de entrar em contato com a gente Estou no aguardo Venham E é isso aí E esse pessoal aqui vai estar de braço aberto para mostrar o trabalho deles também Aqui Não é só esse não Durante o ano todo eles estão fazendo sabe o que? Fiscalizando e nos ajudando aqui na água Você que caiaque, jet, veleiro, lancha, seja o que for Pode contar com o apoio deles E tem mais Isso daqui não é só pessoal de náutica Pessoal de pesqueiro, as equipes de pesqueiro Os patrocinadores, os amigos da gente Todo mundo, pessoal Vamos se unir e vamos fazer uma brincadeira muito gostosa aqui no dia dezessete Tá bom? E o subcomandante Cândido estava me falando que ele está mandando um recado muito legal para você Porque se você vir, você tem o direito de dar uma sentadinha no colo do Papai Noel Não é subcomandante? Isso é verdade Então é isso aí Sub, muito obrigado Está recebendo a gente Adriana Eu que agradeço Obrigado, viu? E graça Eu que agradeço Estou falando uma coisa Muito feliz, pessoal Professor de matemática, viu, molequeado? E atleta Educação física Oh, eu faço a travessia até lá do outro lado Quem quiser, bora comigo É isso aí Bom, eu vou com ela, mas eu vou nesse barco Eu vou nadando Eu fui, pessoal E chamar vocês de novo Bora lá, grupo Bora, venham Participem Vocês não vão se arrepender, hein De forma alguma Venha com nós Fui Fui